Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Um clássico filme da década de 90 ganhou uma versão em série. E neste vídeo eu te conto tudo sobre a série Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo nós vamos ver um pouco mais sobre a série Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Esse título longo é bastante conhecido de quem cresceu, quem foi criança ou adolescente ali por meados de 1997, porque quando um filme com esse mesmo título foi lançado. O filme, por sua vez, foi inspirado em um livro lançado na mesma década. E aqui ele foi adaptado. Além de ter inspirado um filme lá da década de 90, ele inspirou também a série agora, que é da Amazon Prime Video. E esse livro, ele sofreu algumas adaptações no formato de série de TV. Aqui quem assume o comando é a Sarah Goodwin, uma mulher que já foi responsável pelos roteiros de uma série bem conceituada, chamada Preacher. E aqui ela disse que tomou algumas liberdades criativas para que a série captasse o público adolescente, ou seja, as séries mais adolescentes que estão em alta no momento, e ao mesmo tempo que ela conseguisse se diferenciar um pouco dessas mesmas produções. A trama da série, a trama principal da série segue mais ou menos o que o livro e que o filme da década de 90 já mostrava. Um grupo de amigos está lá se divertindo loucamente no verão, uma festa de verão, e lá pelas tantas eles acabam atropelando um homem e dão um jeito de se livrar do corpo. Aqui a principal diferença do filme para a série é que lá no filme a gente tinha um quarteto de protagonistas e aqui a gente tem cinco jovens, que são bastante diferentes entre eles, têm personalidades bastante distintas, mas que o caminho que eles vão tomar, o caminho que o roteiro vai tomar é mais ou menos parecido com o que o filme já apresentou. Exatamente é por aqui que algumas pessoas já não curtiram muito a série. Além do mistério de quem está ali chantageando os cinco jovens, a gente vai conhecendo um pouco melhor da história desses jovens protagonistas. Aqui a gente tem a Lennon, o Dylan, a Margot, o Riley, o Johnny e se junta também a eles a irmã gêmea da Lennon, a Alison. Com muitas séries adolescentes no momento, eu sei que vocês fizeram no ver ano passado, trouxe alguma das formas que já está dando certo. Enquanto eles exploram mistérios ao longo dos episódios e também vão mostrando todo o fervor da juventude, toda aquela explosão de hormônios adolescente. E a grande diferença da série para o filme lá da década de 90, que aqui na série tem muito mais diversidade no elenco e também na sexualidade dos personagens. E como eu estava falando, cada um desses jovens tem uma personalidade bastante distinta, que é para dar um pouco de pimenta, um pouco mais de gás à trama. Em alguns momentos acaba ficando mais no mesmo, mas acaba se tornando interessante até de analisar cada um deles. Por exemplo, as gêmeas, que são bem distintas uma da outra. E quando a Lennon é a gêmea ousada e sem escrúpulos, a Alison vive mais a sombra da irmã. A Margot é a típica influenciadora digital que está ali só preocupada com seus seguidores e com o que seus fãs estão falando dela nas redes sociais. Riley é a que tem menos poder aquisitivo ali entre todos eles e esconde um amor platônico pelo seu amigo, o Dylan. E o Johnny, que seria o galãzinho ali do grupo, ele começou a viver um romance escondidas com seu treinador na escola. E tudo isso é para as histórias se confrontarem entre elas e junto com todos esses segredos que cada um deles guarda, eles têm agora um segredo em comum, que é do cara que eles teriam supostamente atropelado. Os primeiros trailers da série tinham prometido que, durante a trama, teria uma grande reviravolta no roteiro. E isso acontece já de cara, bem no início. Você vai ver se você não assistiu ainda. Mas essa reviravolta é tudo para dar um pouco mais de gás à trama para o seu desenrolar. Isso deixou muita gente meio que chateada, esperavam uma grande revelação mais para o final. Mas talvez você goste, talvez você não goste. Isso vai depender de quando você assistir a produção. Outro diferencial aqui é que as mortes que aparecem aqui na série são muito mais macabras, muito mais tensas do que o filme mostrava. E enquanto o filme tinha aquele vilão do gancho, aqui é um vilão praticamente sem rosto, e ele acaba se tornando até um pouco mais assustador e atormentador para os adolescentes. Talvez esse seja um ponto que tenha agradado o povo que gostou da série. Mas agora eu quero saber, se você já assistiu os quatro primeiros episódios da série, o restante eles vão sendo semanalmente na Amazon Prime Video. Então aproveita e conta aqui nos comentários o que você está achando até agora. Não esquece também daquela passadinha nas redes sociais para não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade dessa série favorita. E já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E nos vemos em breve, no próximo vídeo.